Tá vendo isso aqui ó? É a olheira. Vou te ensinar como eliminar essas olheiras em um minuto. Porra! Fala galera, de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu preparei um tutorial muito bacana pra você que é um tutorial pra retirar olheiras no Photoshop. Eu utilizo uma técnica pouco conhecida entre os fotógrafos, mas porém eu acredito que seja a técnica mais eficiente pra fazer esse tipo de correção. É verdade. Já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal, porque essa dica vai valer a pena, viu? Sem enrolação, bora pro vídeo. Vou começar com essa foto aqui, tá? Pra vocês verem que, apesar de ser uma pessoa jovem, já tem algumas marcas aqui que você vai ter que tirar. Essa foto não tá tratada ainda, então ainda vou fazer o tratamento de pele. Mas antes do tratamento de pele, eu tenho que tirar essas marcas aqui pra facilitar meu trabalho na hora que eu for tratar essa pele, tá? Primeiramente eu vou duplicar essa camada aqui, dar um CTRL J. Vou vir aqui no carimbo, no modo cor mais clara. Opacidade 100%, o fluxo eu vou colocar aqui em 15. Vou chegar bem perto aqui da marca. Vou clicar em uma área próxima que não tenha essa marca de expressão. E vou passando aqui lentamente, com bastante calma, na área que eu quero corrigir. Tem que ser um trabalho bem minucioso, pra não ficar vestígio que você fez a correção. O segredo tá aí. É não deixar transparecer que você fez uma correção na pele da pessoa. Vou aqui aos pouquinhos, sempre trazendo de uma área boa, pra área que eu quero corrigir. Passando aqui... Eu posso também aumentar o tamanho do pincel. Com a dureza bem baixa. Eu sempre coloco bem baixa, entre 0 e 10. Vou deixar aqui em 0, pra ficar bem suave. E vou diminuir o fluxo pra 10. Vou colocar aqui em 10. Vou aumentar o meu pincel. E pegar uma área maior agora. Ó. Já tirei aquelas marcas mais fortes. Agora eu tô pegando uma área maior. Vamos ver aqui o antes e o depois. Ó. A diferença é bem grande. Só que o segredo tá aqui agora. Pra você melhorar ainda mais, você vai trabalhar com a opacidade. A opacidade aqui tá em 100% e eu vou diminuir. Deixar em 70%. Então você vê a diferença aqui, ó. A pele ainda continua com todas as texturas. Vamos agora pra outra foto. Essa foto aqui o problema tá bem menor, né. Mas você vê que tem uma olheira aqui que a cliente pode se incomodar. Então eu vou duplicar aqui essa camada com o CTRL J. Da mesma forma. Aqui o pincel no modo cor mais clara. Opacidade em 100%. Fluxo 10. Vou pegar uma área maior agora. Vou pegar de uma área boa. E trazendo pra cá. Pra área que tem olheira. Bem devagarinho. Sem pressa. Vou diminuir também aqui a opacidade. Fechar em 74. E você vê a diferença, né. É uma forma bem simples, bem prática. Vai dizer que tu sabia dessa técnica. Sabia nada. Então, ó. Já deixa o like aqui. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E também não esquece de me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui na descrição o link. Ou então já pega o celular aí. Já procura Bruno Fotos. Lá no Instagram eu dou dicas exclusivas de edição de foto. Às vezes eu tô editando uma foto. Descubro algo legal. E já compartilho com a galera no Stories. É isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.